Esperar o pessoal entrar aqui, vamos ver. Aquele momento que a gente não sabe se vai entrar alguém na live, se não vai. Tô atrasada, mas tudo bem. Vamos lá. Ah, legal. Isso aí, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Viver de Pousada. Bom, eu tô um pouquinho atrasada, eu queria pedir desculpas, mas é por um bom motivo, não é pela internet. Realmente eu tava aqui agora conversando com uma outra pessoa que eu conheci pelo Instagram, o Germão Olano, da Hotelaria Digital. Foi muito bacana a conversa que eu tive com ele aqui, me deu vários insights até pra nossa live aqui. E a gente falou de vários temas que tem a ver com o tema da live de hoje, das lives de hoje, porque mais tarde vai ter outra live, né? Vocês sabem, né? Provavelmente eu marquei pras oito, mas provavelmente vai ser um pouco mais cedo. Eu vou marcar aqui de novo no Instagram, tá? Pra gente não ter problemas com esse horário da live. Bom, vou esperar um pouquinho, ver se mais alguém vai entrar. Bom, então vou fazer o seguinte, né? Como eu me atrasei, eu não vou ficar demorando muito pra começar a live, né? Primeiro, desculpas pelo atraso. Realmente eu tava numa ligação bem importante aqui, né? Com talvez um novo parceiro aqui do Viver de Pousada. Eu vou marcar ele aqui depois, vou falar um pouquinho dele. Bom, mas a ideia dessa live aqui hoje, né? Porque que a gente tá juntos aqui online hoje mais cedo. Eu tô testando um horário novo pras lives. Vamos ver se vai funcionar, se mais gente vai poder participar. Mas a ideia dessa live aqui hoje, né? São de a gente falar um pouquinho sobre estratégias pra fidelizar os seus hóspedes, né? Como eu já comentei essa semana, né? Você fidelizar um hóspede, trazer um novo hóspede pra sua pousada custa muito caro. Então, se você tem um hóspede que você consegue satisfazê-lo, né? Você tem muito mais tendência, né? De conseguir aumentar suas reservas, né? Com esse hóspede que teve uma boa experiência na sua pousada. Então, eu fiz um estudo, né? Eu procurei muitas informações na internet. E eu cheguei à conclusão que você trazer um hóspede novo pra pousada pode custar até oito vezes mais do que você fidelizar um hóspede que já está lá. Ou seja, fazer um hóspede que já ficou com você, né? Ele voltar e ele indicar trazer mais pessoas pra sua pousada. Então, vai ser uma live rápida, tá? Eu tenho aqui alguns pontos que eu queria falar pra vocês. Depois eu vou deixá-la gravada. Também eu vou subir ela pro YouTube no final, se tudo der certo. E, bom, então vamos começar, né? Bom, então, como eu disse, custa oito vezes menos você manter um hóspede ou trazer novamente um hóspede que já ficou na sua pousada. Muitas vezes a gente tende a não considerar os custos de marketing que são, né? Que você tem pra estar atraindo novos hóspedes, né? Seja você estar postando na internet, seja você ter um site, seja você criar estratégias no Instagram, fazer anúncios. Tudo isso, né, custa, né? Custa pra sua pousada. Então, se você conseguir fazer com que as pessoas, né, voltem, isso é muito interessante, isso baixa muito o seu custo de captação de hóspedes, né? E um dado importante também, né, que quem gosta, né, da hospedagem da sua pousada pode recomendar sua pousada pra até 10 pessoas, né? Então, você ter estratégias pra reter esse tipo de hóspede na sua pousada é muito interessante. Então, hoje eu vou falar de alguns pontos aqui que eu anotei, né, que eu pesquisei. Eram coisas que eu fazia na minha pousada. Eu tinha uma ótima taxa de retenção na minha pousada. Eu tinha muitos hóspedes que voltavam. Muitos hóspedes que indicavam pro amigos, familiares, né? E também hóspedes que indicavam online, ou seja, davam notas ótimas na internet, tanto na Booking quanto no TripAdvisor. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como que você, né, pode fazer isso na sua pousada também, tá? Bom, então, né, começando, o principal é esse foco em você encantar o seu cliente e entregar mais do que você promete, tá? Então, uma das estratégias, né, mais rentáveis pra sua pousada é você focar e entregar cada vez mais, né? Então, quanto mais você entrega pro seu cliente, mais você vai ter retorno positivo dele. Então, superar as expectativas é muito importante. Então, você tem que ter isso em mente, né, na sua pousada e ter a noção de que o foco de entregar mais do que você, né, do que você promete é uma coisa muito boa. E, né, uma das coisas bem importantes também, que se fala muito, né, na questão de fidelização do cliente é a questão do branding, né, da sua marca. Ou seja, o que que é esse branding, né? É como que a sua marca, né, a sua pousada se posiciona perante, né, o mercado. Ou seja, é sempre interessante você ter um propósito, né? Ou seja, por que que você tem uma pousada? Qual que foi o motivo que te levou a ter uma pousada? Muito provavelmente não é, né, você não tem uma pousada porque o seu objetivo é ficar rico. Então, você usar esse propósito como, né, como um chamariz ou como, tipo, grande parte forte da sua marca é muito interessante pra você trazer mais hóspedes, tá? E esse propósito, ele tem que ser, né, diluído na cultura organizacional da sua pousada. Ou seja, os seus funcionários têm que estar muito cientes desse propósito. As pessoas que estão lá dentro têm que ver esse propósito realmente sendo colocado em jogo, tá? E outra coisa que é importante, né, a personalidade que esse propósito traz à sua pousada. Ou seja, se você resolveu, né, fazer alguma coisa, né, uma pousada sustentável, você tem que sustentar essa personalidade com as suas atitudes, né, dentro do seu dia a dia da pousada, tá? Então, né, começamos, né, por aí, né, falamos um pouquinho do foco que você tem que ter em encantar e esse foco que você tem que ter na sua marca, né, e se ater a essa marca pra que os hóspedes consigam identificar a sua pousada como alguma coisa diferente do mercado. Bom, então eu fiz uma lista de 10 itens, né, 10 estratégias que você tem que seguir pra sua pousada conseguir fidelizar cada vez mais hóspedes. Então, o primeiro deles é a presença online, ou seja, você tem que estar presente online, seja nas mídias sociais, seja, né, nas OTAs, né, ou nos seus parceiros de venda, como a Booking, Expedia e outros, né, Airbnb. Nessas mídias sociais, né, nessa sua presença online, você tem que estar sempre postando conteúdo de valor, ou seja, tentar não postar só um catálogo da sua pousada, só postar fotos, né, do que tem ali na sua pousada, sempre tentar dar um pouco mais pro seu hóspede, né, ou pro seu potencial cliente. E não deixar de aparecer, então não adianta você ter um Instagram e você só publicar nele uma vez por dia, uma vez, desculpa, uma vez por semana. O ideal é que você publique todos os dias, que você esteja, né, tanto no feed quanto no stories todos os dias, pra você estar aparecendo ali frequentemente pra quem te segue. porque você pode, não pode notar, as pessoas chegam a seguir milhares de pessoas e ninguém consegue ver o conteúdo de todo mundo. E o próprio Instagram, né, ele bloqueia, se você, né, não posta muito, ele não vai ficar te mostrando muito pra quem te segue. Então, quanto mais você posta, mais você aparece, né, pros seus clientes. A segunda estratégia, né, é uma estratégia que, vamos dizer assim, tá um pouco em desuso, né, que é a questão do site. No site, o site, apesar, né, de ter sido uma ferramenta muito importante por muitos anos, né, pra todas as pousadas, ele tá caindo em desuso. É, é muito triste, né, mas hoje em dia eu gosto de ver o site mais como um cartão de visitas, tá, então o lugar é uma coisa que você tem que ter, sim, você tem que ter um site, é importantíssimo você ter um site, mas ele serve mais como um cartão de visitas pra sua pousada. Então, não foque tanto em direcionar o hóspede pra lá, tá, você pode até focar no momento de uma reserva, caso você tenha um sistema online, mas foca muito, né, em realmente ter um site, ter um bom SEO, né, que é, né, a questão da palavra-chave, né, pro Google te encontrar, mas o site em si, ele tá perdendo bastante espaço de mercado, embora ele esteja aqui dentro das estratégias, eu acredito que você tem que focar em só ter realmente, né, um cartão de visitas pra falar, ok, esse lugar existe, esse domínio é meu. O terceiro ponto, né, pra você fidelizar os seus hóspedes é a questão do atendimento. O atendimento tem que ser o melhor, você tem que focar em treinar a sua equipe, né, seus funcionários, e você também tem que se treinar pra conseguir atender os hóspedes muito, muito bem. E esse atendimento é o que vai ser o grande diferencial da sua pousada. Se você fizer um atendimento personalizado, um atendimento, né, bem próximo do seu hóspede, com certeza você vai colher frutos, né, na fidelização dele. O quarto ponto é também a questão dos funcionários. Então você, né, quando você vai treinar os funcionários pro atendimento, é bem importante você passar o seu branding, né, passar a sua ideia de propósito pra eles, pra que eles entendam o que você tá vendendo ali, e que eles possam ser, né, a sua marca também, vestir a camisa literalmente da sua pousada pra poder, né, pra poder ajudar você nesse ardo processo de encantar os clientes. O quinto ponto é a questão do diferencial. Não adianta nada você ser só mais uma pousada no seu destino. Mais uma pousada, eu tenho certeza que tem, todo dia tem uma pousada nova abrindo aí no seu destino, toda hora tem uma coisa nova abrindo no seu destino. Então, foque em que que você pode ser diferente das outras, tá? Então, não importa se você é uma pousada pequena, uma pousada de baixo custo, o que você tem que ter é algum diferencial. Qual que é o seu diferencial? Por que que um hóspede vai resolver ficar na sua pousada e não ficar na outra pousada que abriu ali faz um mês, ou na outra pousada que já tem, né, mais um tempo de mercado? O que que você oferece diferente deles? Então, foque sempre em oferecer alguma coisa diferente pra você ser lembrado pelos seus hóspedes. O sexto ponto é a questão do feedback, né, que são os reviews. Você tem que pedir esses reviews, né, pros seus hóspedes. Você tem que trabalhar com feedbacks genuínos. Não adianta pedir pros seus amigos escreverem lá avaliações positivas sobre o seu espaço, sendo que eles nunca foram. Então, foque bastante, né, em receber bons reviews de quem se identifica com a sua pousada. Se a pessoa se identificou, a chance dela te fazer um bom review é enorme. E muitas vezes ele não tá acostumado a fazer reviews. Então, peça. Não tenha vergonha. Peça durante o checkout, durante a estadia. Você pode pedir também depois do checkout. Você pode mandar um e-mail, um WhatsApp, relembrando a pessoa dos momentos que ela passou na sua pousada. E informando o quanto é importante pra você, você ter um review positivo, né, sobre a experiência dela em qualquer uma das suas mídias. Pode ser no Booking, no TripAdvisor, no seu Instagram, né, numa página de Facebook. Onde você preferir, tá bom? O outro ponto, né, que também tem a ver com atendimento, é pra você indicar o que você deve, né, o que as pessoas podem fazer na sua localidade, né. Então, você dá as melhores dicas da cidade, dá dicas, não dicas engessadas. Sabe aquele passeio que todo mundo faz? Dá uma dica de um passeio diferente. Entenda a sua localidade, veja o que tem de diferente, indique restaurantes diferentes, coisas locais que não estão tanto no eixo turístico, né. Essa pessoalidade no atendimento tende a trazer muitos benefícios pra sua pousada. E vai fazer o seu atendimento disparar como sendo um dos melhores, né, que o hóspede já teve. Outra, né, outra dica, né, é pra você conseguir personalizar a experiência do hóspede. O que seria essa personalização, né? Então, você pode oferecer pro hóspede, né, uma decoração especial no quarto, se é um aniversário de casamento, de namoro, se vai rolar um pedido de casamento, né, ou então se é uma ocasião especial que as pessoas estão comemorando, né. Então, são coisas assim, você decorar o quarto com flores, você escrever um bilhetinho, né, com o nome dele, né, dando boas-vindas, deixando uma dica sobre o que ele pode fazer na sua localidade. Você pode, né, fazer alguma coisa extra se ele vai levar um pet, então você ter, né, um biscoitinho, alguma coisa, né, pra você dar pro pet. Ou então, se é uma criança, né, ter um chocolate, alguma coisa, né. Então, você pensar em coisas pra personalizar a experiência e ele ver que você, né, se dedicou àquilo, que você pesquisou quem ele era, que você se preparou pra chegada, né, de um hóspede, né, na sua pousada. E quando, né, o hóspede é surpreendido, ele tende a reagir muito bem. Bom, outro ponto, né, agora já estamos na nona estratégia, né, seria, né, você não perder o contato após o check-out da pousada, né. Muitas vezes a pessoa vende, né, você vende a diária, a pessoa fica na sua pousada, ela gosta, e você nunca mais entra em contato com ela depois, né. Então, isso é um desperdício, né. Então, se você puder criar, seja, pode ser promoções, podem ser estratégias de, né, de divulgação, ou até divulgar eventos, coisas que estão acontecendo na sua cidade. Pra quem já ficou, a tendência dele voltar é bem grande, tá. Então, guarde sempre os contatos dos seus hóspedes, seja o WhatsApp, seja o e-mail, e mantenha um contato com ele bem próximo, que a tendência é ele voltar e recomendar pra outros amigos, tá. E, por último, né, por último, né, a última estratégia que é, né, essencial pra que você consiga, né, fidelizar os seus hóspedes é realmente criar um programa de fidelidade. Então, você criar um programa, né, que a pessoa tenha algum bônus, né, ao se hospedar tantas vezes na sua pousada, pode ser uma pousada, pode ser uma diária gratuita, pode ser um jantar, pode ser, né, um upgrade de quarto, pode ser um desconto, pode ser um mimo especial, né, pra aquela pessoa que tá, né, ficando na sua pousada, né, por várias vezes, né, então, realmente, ela já te mostrou que ela é fiel a você. Então, valorize esse hóspede, entende? Tem gente que fala, nossa, mas eu vou dar uma diária de graça pro cara, mas, olha, se você, né, se você der uma diária de graça a cada 10 diárias que ele fica, se o cara ficou 10 diárias com você, ele merece demais a sua atenção, né, ele merece, e esse custo, no final, ele é pífio, esse custo que você vai ter com a diária, a quantidade de pessoas que essa pessoa vai, que esse hóspede fiel vai trazer pra sua pousada, vai te economizar muito mais do que uma diária é pra você gastar em marketing, entendeu? Então, valorize, né, esse hóspede que fique bastante, crie um programa de fidelidade, eu acho que funciona, a questão do cartãozinho dá uma importância pra pessoa, a pessoa se sente muito importante ao receber um cartãozinho de fidelidade da pousada, né, então, né, vocês podem sim pensar em estratégias pra fazer isso, tá? Não precisa ter necessariamente um cartãozinho, você pode ter, né, uma arte no WhatsApp mesmo, né, que você vai contando, né, ou dentro do seu próprio sistema, você pode fazer isso. E uma coisa que, né, hoje eu tive um insight hoje de manhã, né, assistindo uma live do Pedro Superti, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele, né, ele é especialista em marketing de diferenciação, eu usei muito das dicas dele pra diferenciar minha pousada, e eu posso dizer que muita coisa funcionou. E uma das coisas que ele falou hoje, eu vou até mais pra frente fazer algum post ou um vídeo só sobre isso, que é a questão, né, do perigo do desconto, né, o desconto, ele é uma coisa que se você usa, né, com frequência na sua pousada e usa da maneira errada, ao invés de fidelizar o seu hóspede, você tá afastando o seu hóspede. Por quê? Vamos pensar o seguinte, né, uma pessoa que sempre fica na sua pousada, paga o valor cheio da diária, de repente ele vê uma promoção lá, que você tá com desconto de, pode ser até 10%, tá? Que eu tô vendo muita pousada dar esse valor de desconto por aí, que eu não vejo nenhuma vantagem em você fazer isso, tá? Você dá um desconto tão pequeno, é um desconto que não vai fazer um hóspede ficar na sua pousada, eu acredito, por causa de um desconto de 10%. E a pessoa que já conhece a sua pousada, então vamos supor, se você dá uma diária pra um hóspede fiel, a cada 10 diárias que ele fica, isso é equivalente a 10% de desconto que você tá dando em cada uma das diárias. Então, imagina esse hóspede que ele fala, poxa, eu preciso ficar 10 diárias nessa pousada, né, pra ganhar os meus 10% de desconto lá no final, depois de 10 diárias, e ele tá aí, ó, dando pra qualquer um que tá vendo isso aí no Instagram dele. Você acha isso justo? Você acha que ele vai ficar feliz em ficar sabendo que o seu desconto é pra qualquer um? Então, aquele desconto, todo aquele programa de fidelização que você pensou, que você, né, articulou pra fidelizar o seu hóspede, vai por água abaixo, por causa de um desconto de 10% que você vai anunciar no seu Instagram. Então, assim, fuja desse tipo de estratégia, né? Lembre-se que quem vem por preço, vai por preço. Se é por causa de um desconto de 10% que o cara vai resolver ficar na sua pousada, assim, me desculpe, fique na pousada que custa 10% a menos, tá? Então, assim, eu vou fazer depois um vídeo só falando sobre isso, porque realmente eu tive vários insights sobre essa questão do desconto, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu sou super contra, né, você ficar vivendo a base de desconto, né, na sua pousada, e que não traz resultado, tá? Então, eu falei aqui hoje, né, eu vou deixar essa live gravada, pra quem não pôde ver desde o começo, a Andrea tá aqui comentando, né, que entrou agora, mas tá ligada sempre. Obrigada, Andrea, eu sempre vejo você por aqui mesmo, tá? Eu vou deixar essa live gravada, depois eu vou subir ela pro YouTube também, porque essas 10 estratégias são muito importantes, vai virar um post no meu blog também, então, vocês vão poder consumir esse conteúdo em vários locais, tá? Mas, então, eu passei 10 estratégias aqui hoje, e uma estratégia, né, que você não deve usar, que é a questão do desconto, que eu sou chata mesmo com isso, falo isso demais, e vou continuar falando, porque é isso que eu acredito aqui, tá bom? E, né, só dando gancho aqui, né, porque eu cheguei meio atrasada na live hoje, né, eu tava num call com o Germão Olano, do, né, o Instagram dele é o Hotelaria Digital, ele tem, né, um programa, né, um sistema de relacionamento, né, com, que a gente tem tudo a ver com isso que a gente tá falando aqui agora, né, de fidelização de cliente, de contato com o cliente, né, de falar com o cliente antes de chegar, falar com o cliente depois que ele foi embora, de realmente identificar quais são, né, os pontos que o seu cliente quer, né, qual que é a personalidade dele e focar suas estratégias de marketing pra esse cliente. Então, eu vou falar, acho que bastante disso aqui também, porque, assim, né, não vou me estender muito disso aqui na live hoje, tá, porque, né, eu realmente quero ter um tempo pra digerir tudo isso que eu conversei com ele, mas ele tem um sistema muito legal e tem um Instagram muito legal também, onde ele dá dicas todos os dias, né, pra hotéis, hostels e pousadas, então, se você, eu recomendo que você vá segui-lo aqui no Instagram também, é o Hotelaria Digital. E, pessoal, é isso, eu acho que eu tenho uma pergunta aqui, que o pessoal me enviou, isso, tá aqui. Não sei se vocês estão enxergando aí, mas eu vou responder essa pergunta, tá, que é de uma seguidora bem fiel aqui, espero que ela não tá aqui agora, mas com certeza ela vai assistir depois. Ela me perguntou qual era a minha opinião em relação ao programa de indicação e se eu já fiz algo do tipo, né. Programa de indicação tem uma diferença, né, leve aí do programa de fidelidade, né. O programa de fidelidade premia, né, o hóspede que volta. Então, o hóspede que tá por aqui, que veio uma vez e que ele retorna, né, então, né, esse hóspede que retorna passa a ter algum, né, algum benefício em retornar pra sua pousada. Já o programa de indicação é um programa, né, que quem indica passa a ter benefícios na sua pousada. É, eu nunca usei, tá, um programa de indicação. Ele, eu acredito que ele gere efeito, sim, tá, você, né, fazer um hóspede que gostou indicar pra outra pessoa e, assim, ele ganhar benefícios com isso. Embora eu acho que, se o hóspede realmente gostou, ele vai te indicar, independente de você ter um programa de indicação ou não, tá. Então, você adotar um programa de indicação também, ele requer um pouquinho mais de, né, de cuidado. Porque, imagina, você vai estar, como é que você vai organizar isso? Como é que você vai organizar quem é que tá indicando? Como que você vai guardar esse tipo de informação? Como que você vai dar esse brinde, né, pro seu hóspede que tá te indicando, né, como você vai dar essa recompensa pra ele? Então, assim, eu acho que pode funcionar muito bem o programa de indicação, tá? Mas, assim, com uma pequena pousada, você tem que ter noção que é mais uma coisa pra você tomar conta, né, na sua pousada. Mais uma questão de dados, então, talvez, seria legal procurar um sistema, né, que falasse um pouco, né, dessa questão do programa de indicação. Eu acredito que no sistema da hotelaria digital não tem, mas eu vou até averiguar, tá, pra passar essa informação pra vocês. Mas, assim, eu acho que vale mais focar num programa de retorno, onde o próprio hóspede retorne, muito mais fácil você, né, entender o hóspede, né, que tá retornando, do que o hóspede o qual ele tá indicando, tá? Então, fica aí a minha sugestão. Tente focar mais, né, no programa de fidelização mesmo de quem já ficou, ao invés, né, de tentar só focar em quem indica, tá? Porque aí, às vezes, você vai ter que dar um desconto pra indicação, e aí a gente entra na paranoia dos descontos. Opa, apareceu uma mensagem aqui. Aí a gente entra na paranoia dos descontos e não sai mais, tá? Então, eu respondi aqui a pergunta da pousada Bela Casa, eu acredito que seja. Vou até fechar ela aqui. Bom, né, foi uma live, né, com menos pessoas online, mas tudo bem, nem por isso eu deixei de passar o conteúdo que eu queria passar. A ideia era mesmo, né, gravar esse vídeo, eu sei que mais gente vai ver, né? Acho que foi um bom teste, não foi um bom horário pra fazer a live, um horário, né, a gente tá num horário, basicamente num horário de almoço, né? Vamos dizer assim, então acho que fica um pouco difícil pra vocês participarem, mas a live vai ficar gravada e eu vou salvar também, vou jogar ela no YouTube, depois vai virar um post pro blog, não deixem de acompanhar. E mais tarde, eu vou mudar, provavelmente eu vou mudar o horário da live, tá? Mais tarde, porque realmente à noite a internet, às vezes, tá deixando a gente na mão aqui em Barra Grande, eu não quero deixar de falar sobre esse outro assunto hoje, né? E o assunto vai ser sobre a questão das avaliações, né? Como que a gente faz pras avaliações, tanto positivas como negativas, serem, né, serem usadas a favor da sua pousada. Então, mais tarde, eu vou colocar aqui o horário novo dessa live, que vai rolar mais tarde. Então, a gente se vê mais tarde, pessoal. Agradeço a presença de quem esteve por aqui e tamo junto. Se quiserem mandar mais perguntas pra live de mais tarde, fiquem à vontade de me mandar aqui no Instagram. Tchau, tchau! Tchau!